Graças a Deus, hoje é sexta-feira e será a vida que segue e galo que segue. O galo cantou na serra da meia-noite pro dia, o touro berrou na vargem no meio da vacaria, o coração se amanheceu de saudade que doía. Guimarães Rosa me traz, traz o meu espírito pra Minas Gerais, e traz com o galo que canta na serra, e traz com o galo que canta na madrugada, e traz o dia pra nós, independente do resultado do jogo de futebol. Eu costumo dizer, com muito orgulho, que há uma diferença entre brasileiros que nós não podemos ignorar. Há torcedores de futebol no Brasil e há atleticanos. Atleticanos não são meros torcedores de futebol, há uma sutil diferença entre uma coisa e outra, e só atleticanos sabem o que é isso. Nós sabemos que independente dos resultados, agora mesmo alguém me dizia, ah, gosto de ver o Bom Dia Brasil, principalmente quando o galo ganha, pra ver como é que você tá feliz. Eu falei, olha, todo dia eu tô feliz porque eu sou atleticano e o dia nasce. E se o dia nasceu é porque o galo cantou. Então não tem essa, né? A gente tá sempre feliz. A gente tá feliz por estar aqui.